a gente pegou um lá também aí aí ó você tá doida falar os Valdir e vai meu amigo mostra aqui vai aí ó que peixe é esse aí que é um saco marimba é que os Valdir chega tá assim toda baixada lá tá tirando um grudo lava e pediu socorro pediu socorro o pior que tá todo muito descalço vai ave-maria daqui a pouco eu mostro o Brutão que ela pegou para vocês rapaziada é grande é grande ó vamos lá pegar o peixe dele para nós eu tô preparando um bagulho doido aqui rapaziada ó olha o tamanho da perna ó começa aqui ó no distorcedor onde vai ó como já saiu um quantinho de xixarro legal vamo bora pô rapaz você tá descalço miserinha cuidado aí cuidar dos oriços aí rapaziada ó escadinho botei um camarão vivo aqui ó se comeu vou colocar uma carnadinha que não coloquei embaixo aqui ó não aconselho dois anzol em pesqueiro assim mas a invenção de moda vai que cola e jogar lá no início da espumeira e o que os Valdir pegou lá foi um pampo rapaziada daqui a pouco eu mostro para vocês ele tá chamando por aí lá e ele falou que tá propício lá daqui a pouco eu vou dar um pulinho lá e mostro para vocês e se você for não agarrar isso aqui de primeiro E aí rapaziada aí o homem chegou o tamanho do pampo aí mostra aí pai seu troféu aí para rapaziada lá não pequeno grande foi eu que peguei por aí ó trilha Zinho rapaziada a ver maria eu vou por aí aí garoto e aí você tá doida lá ó a isca dele aí ó tá vivo tanto a ferramenta não e o peixe puxou lá agora rapaziada estourou nailo 60 com ele bicho estourou partiu a ver maria montar e correr lá de novo eu hein você tá doido com o peixinho na vara de droguinha hein e tivemos que vir aqui para tomar os peixes de Oswaldinha ó e é o pampinho pelo jeito em você tá doido e aí vem para a direita vem para a direita isso aí só trabalha daí deixa correr para lá não para o meio das pedras não e você tá doido olha lá o cara peba de novo vem 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 para frente para não cortar aí ó outra marimbá velho é bonita vai que isso moleque ia para o shopping rapaziada aí ó acabou vim pescando ó parece ai pai para que isso hoje tá garantido você tá doido seu doido vambora e aí ó e o homem pegou mais um rapaziada você tá doido será papai e a minha vai acabar ó e o que eu tô escando aqui ó um caranguejinho e um tatuí ó e será que é ele Oswaldinho será papai é grande e você tá doido deixou escar aqui e também que eu vou aí dar um help e uma rapaziada vamos acompanhar a correria ali e vamos pegar o bruto e quando eu puder pegar nele você me fala tá assim se você quiser que eu pegue vamos voltar qual 16 foi Marimbá também Marimbá também Oswaldinho a onda a onda onda e bater de cabeça na pedra e aí e aí a mãe da bruta de os sururum no futuro do onda pai do flutuadorzinho só deu tempo desligar o pai é o rei da Ilha das Garças rapaziada tem jeito não vamos ir embora e vamos arremessar aqui rapaziada ó o caranguejinho tatuí em o caranguejinho tatuí o ver se cola você tá doido e aí e aí rapaziada ó os ózinhos 16 o camarãozinho viu passou sua farpa e vou esperar essa onda aí aqui nesse espumeiro ó aqui dentro ó é isso aí e é fundo tá ó ó não caiu ainda e ó chegou no fundo agora tá pensou vai o casinho é fundo cara o peixinho aqui na pocinha rapaziada no camarão vivo e será o que que é aí e aí e o sarguinho de beijo rapaziada aí e no camarãozinho vivo tava faltando ele não eu como bloquinho dos peixes pego aqui hoje vou soltar o brutinho aí rapaziada e vai para vida meu amigo chama seu vovô para mim e aí o ordinário e aí rapaziada vamos limpar um peixinho agora vou fazer um filézinho que a gente vai inventar uma preservada aqui e isso aqui eu tô tirando o cu escama e tudo e o urubu querendo roubar nosso filé e eu hein o lezinho de dentão isso aqui tá ligado né pai você especializou em filé? tá ligado né pai pegaram os peixinhos lá não é tudo fraco rapaz só nós mesmo não vai comer aí mesmo é só resenha pessoal só resenha vai vambora ó aquele temperinho olha é rapaz tá ficando preto o óleo tá ficando preto vambora daquela ó ó o chadão hein eita como diz o amigo derlan olha aquele barulhinho que ativa aquele no estômago vai perguntar aqui quem não pegou peixe quem não pegou peixe vai comer também come não ó não vai falar assim de um amigo Alan Gerardi não ó dois filézinho para não esfriar o óleo você tá doido seu doido aí rapaziada ó primeiro lotezinho pega esse papel aí para nós ó óleo fazendo a primeira remessa E aí ó E aí ó que vai ficar bom não sei rapaziada E aí tá só que Deus sabe isso vai ficar bom sobrar não vai rapaz sobrar vai ficar aí para os urubus meus filhinhos agora vai fritar mais rápido coisa triste rapaziada o trem partiu no meio aqui não sei como mas partiu a segunda remessa óleozinho já tá naqueles picos o bambuzinho vai gemendo hein oi a dona maria lá de casa ela é ela é a dm na faide na sua vitória o menino tá assim nisso eu boto mais uma cima os ódio vai as forras aí pega aí pega assim o hamburrão rapaz a boa pai não tá a boca chega tá com ó o alface tá lá no tá lá na caixa térmica o molho que a gente trouxe tá na caixa térmica olha só tá perdendo bicho tá maluco tá bom chega de perto aqui ó pertinho vai eita e a coca gelada olha lá chega tá brilhando mais só do que a cara do menino que tá vermelho show de bola lá ficou bom o trem pai ficou ótimo mas na próxima vez nós vamos fazer um trem melhor cara vai dar bom vai dar para fazer deixar dentro da caixa térmica para não para não quebrar você tá doido vamos montar o próximo aí vamos ver quem vai comer o próximo quem que vai ser o próximo aí no trem aí ó toma então vem vai as forras ali pai vai lá dobra ele colocou um negocão aqui e tá em nós olha lá as forras Oi 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 ui oi você tá doido não pegou o peixe tá comendo eu que peguei esses peixes tudo não 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 tá comendo em segundo segundo que não pegou o peixe o bom pai Tá bom, próxima vez é o melhor Vai tomar o gás oduto Você tá doido Vamos que vamos, rapaziada Vamos preparando aqui, daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês Eita Olha lá, olha lá Agora é a prova do homem Quem mais pegou peixe hoje, tá, rapaziada Google Boy e Ciclope Eu tô merecendo isso aqui Muita luta e muito esforço Não, pai, vou te servir Ei, mira no pé Olha lá, tá inchado, bicho Olha o pé do homem, cara Tudo inchado, ó Ferracine, ali Que luxo Ferracine, bicho, ó Vai subindo, tudo inchado, tudo vermelho Pescador tá ferrado, velho Você tá doido Ficou bom o trem, velho? Tá aprovado Não tinha experimentado ainda Você tá doido Você é taco? Pelo menos não tô passando fome Mas, rapaz, mas isso aí só ficou bom por causa da fome Se não tivesse fome, não tinha ficado bom o trem Você tá doido? Daqui a pouco já tem um próximo, hein? Ai, ai, ai Tirar os espinhos aqui pra não machucar o menino Isso, ó, dando a moralzinha pro Bruno Olha o tamanho do cara também, não dá moral não pra você ver Olha aí, ó Eita Agora só aquela dropada Eu provei um pedacinho desse fininho aqui, rapaz Essa massinha até é meio adocicada Faz a boa aí Olha lá, ó, nem tá vermelho não Tá doido Seja feliz, rapaz Tomatão Hã? Ih, sal pro mal Trem pegando, pô Não chora não, não chora não Cê não dá doido Olha, passeia Eita Tá quase ficando pronto o trem, rapaziada Nós tão fazendo a correria porque o barqueiro já tá pra vir buscar nós aí Então, atividade Cê tá doido Aí, galera, ó Olha só que beleza Eita Agora é a vez do homem Vamos jogar lá, lá, lá Pega, pega de pertinho ali, ó Ó Cê tá doido Eita Vou dobrar o trem Uma vez ficou bom mesmo, hein Não, vai contar mentira não Eu falo mesmo, se ficou ruim Ficando, filho É doido Tem pimenta não, mas o olho tá saindo um pouco Olha isso A massa é um pouquinho adocicada, rapaziada, ó A massa é um pouquinho adocicada, dá um Dá um tchan, dá? Dá Tá querendo É fome, né? É fome Top, top, top Cê tá doido? Vou trazer mais vezes aí no canal, hein? Ave Maria Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Vamos terminar de fritar aqui Pra gente arrumar as coisas Que o barqueiro já tá vindo Fechou? Olha a plateia Olha a plateia, olha a plateia Depois que todo mundo já comeu Todo mundo cheio Olha isso aqui Cheio aonde? Olha isso aqui Já acabou o peixe? Não, pô, tem peixe aqui ainda, caramba Não Quer limpar? Frito Não, pô, tem o peixe, pegou Dá o peixe pra ele Não, faz isso não Guarda aí, guarda aí E tem, não Tem muito peixe aqui ainda Tem aqui ainda Aqui, ó Ó, ó Tá reclamando Tá reclamando demais, hein? Que barriga cheia Coca-Cola Reladinha Bom Chega tá brilhando Eu acho que é fome, né? Mas Todo mundo falou que tá bom Mas tá tudo mentindo Porque tá gravando Então é isso aí rapaziadinha Vamos finalizar o videozão por aí A pescaria também Tempozinho já tá fechando feio ali Pro lado de Guarapari Aqui o sol já tá se escondendo ali de nós E graças a Deus Porque rapaz tá todo mundo vermelho Vermelho, vermelho A orelha tá queimando, o nariz queimando O rosto queimando, tudo queimando Isso aí uns peixinhos rapaziada Tava por aí em algum lugar Comemos bastante peixinho frito ali Fizemos daquele jeitão lá no modo taco Cê tá doido E é isso aí, vamos que vamos A pescaria foi hoje aí Na Ilha das Gás, aqui em Vila Velha Lugazinho massa demais Muito bom, pretendo voltar Olha a água como é que ficou azul ali Azul mesmo Que nem a água do alto mar É um quadrado ali que tá azul só Dali pra cá tá verde Não sei porquê, não sei explicar Se alguém souber explicar Deixa nos comentários aí Pra gente tentar entender como é que funciona esse trem Fechou? E vamos que vamos rapaziada Até a próxima aí, se Deus quiser Um grande abraço Já fideliza no like Se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós E se embora papai Fica com esse lugarzão aí, ó Espetáculo Cê tá doido O marqueiro já tá chegando aí Vamos lá O marqueiro já tá chegando aí O marqueiro já tá chegando aqui